Olha só pessoal, notebook da Dell, antigo, mas tá com fonte que não é original, conectei aqui atrás, fonte de 120 watts, eu vou ligar ele, vocês vão ver o que vai acontecer Ele vai pra ligar, aí aparece essa tela aqui, falando que a bateria não foi identificada e quando tava com a fonte original da Dell, tava funcionando normal, identificava a bateria normalmente Eu aperto F1, ele vem pra essa tela aqui e começa a fazer esse som estranho, é um som bem esquisito, que possivelmente é referente a fonte Porque quando tava com a fonte original da Dell, antes dela queimar, tava normal, não tava dando esse barulho não Aí o que que acontece, eu aperto o botãozinho aqui pra desligar, desligou, agora se eu for ligar ele de novo, ele não liga, não liga Por algum motivo ele não liga, pra ele ligar, o que que eu vou ter que fazer, eu tenho que tirar aqui o conector de energia e conectar novamente Aí ele liga Aí ele liga É um problema estranho, eu particularmente nunca tinha visto esse problema em notebook por conta de fonte não ser original Nesse caso aqui não tá funcionando E dá pra fazer a formatação, dá pra colocar, eu vou colocar um SSD aí, depois nele, esse SSD da Kingspack aqui Dá pra colocar o SSD, ele vai funcionar, mas todas as vezes que ligar, vai dar esse problema E quando desligar, vai ter que tirar a fonte e colocar de novo Porque a fonte não é original da Dell Com a fonte original da Dell, ele liga normalmente Ele vai carregar a bateria, essa bateria tá arriada, mas assim, quando tá carregada, dura ali uns 3, 4 minutos Dá pra pelo menos, né, fazer o desligamento correto do notebook Funciona normal Com essa fonte que não funciona É uma fonte genérica, ó Não tem nem marca esse negócio, é uma fonte esquisita mesmo Estranho mesmo Esse aqui é Paraguai, mais de China lá, ó, Paraguaizão Então assim, não vale a pena você usar fonte genérica em notebook da Dell Principalmente notebooks da Dell, né, alguns outros notebooks funcionam Tem aquelas fontes que tem várias pontinhas, né, que você pode trocar e colocar aquelas fontes universais Não usem notebook da Dell, porque possivelmente vai dar algum defeito Ou não vai funcionar direito, às vezes nem dá defeito, só não funciona direito Aí você fica limitado Esse notebook aqui, o que aconteceu? Eu tirei o HD dele porque o rapaz precisou Mas eu fiz um teste Antes de tirar o HD do rapaz no CPU-Z Quando eu coloco essa fonte aqui O i5 de segunda geração que tem aqui, como vocês veem Ele funciona somente ali, dá uns 190 pontos no CPU-Z mais ou menos E quanto estava com a fonte original da Dell, dava 500 pontos Você vê que essa fonte aqui não supre a energia certa para esse notebook Então eu particularmente não recomendo Não usa, não coloca a fonte genérica em notebook da Dell Porque vocês vão ter dor de cabeça com certeza, tá bom? Então pessoal, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para ajudar no crescimento desse canal Aqui embaixo também tem os links dos meus grupos de ofertas e das minhas redes sociais Vai lá para você fazer parte Até a próxima, valeu!